Agora que estou sozinho, sinto-me perdido. Parece que os zombies querem ser meus amigos. Mas eu não posso ser amigo deles. Eu não posso! Parece que o ar está a ficar poluído. What? Como assim é de noite? Não é possível que seja de noite. Quanto tempo é que eu dormi? Eu dormi uma hora? Não. Ou será que eu dormi mais de um dia? Quanto tempo é que eu dormi? Eu não me lembro! Eu acho que eu dormi um dia inteiro praticamente. Com tanta adrenalina. Com tantos problemas e tantas coisas que foram acontecendo. Coitado do Razen! Acabei por dormir um dia. Tá. Eu tenho que fugir daqui. Eu tenho que ir embora daqui. Nunca se sabe o que pode acontecer. Eu não quero que haja ninguém perto daqui. Que haja ninguém perto de mim. Sledgehammer! E é martelos! Isto é muito bom! Isto é muito! Mas muito bom! Ainda bem que tem isto aqui. Eu vou deixar estas coisas que eu não preciso. Vou deixá-las aqui guardadas. E vou levar então aquilo que eu realmente preciso. E aquilo que realmente me vai ser útil. Que no caso é esta Sledgehammer. Vamos colocar isto assim. Vou levar mais esta e vou levar a Blood Bag também. Deixa eu ver que mais é que nós temos por aqui. MEU DEUS! UM BACKPACK! OK! BOA! Hahahaha! 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 Que sorte! OK! Temos então o Backpack. Nós precisamos de guardar coisas lá dentro. O que é que eu posso guardar? Tá. Eu vou... Espera. Eu vou guardar aqui. Vou deixar estas... Estas coisas de balas que já estão gastas. Que isto não tem bala nenhuma já. E... Eu tenho um capacete. É verdade. Eu posso colocá-lo. Pronto. Ok. Certo. Com o capacete eu acho que me consigo proteger ainda mais. Tudo bem. Deixa eu ver. É. Não sei se me consigo proteger mais ou não. Mas tudo bem. Eu preciso agora de guardar... Hã... Algumas coisas que eu tenho aqui. Eu tenho a Shotgun. Não tenho? Ya. Tenho aqui a Shotgun. Eu tenho balas para a Shotgun. Hahahaha! Que foram medalhas pelo meu amigo Rezende! Sim! O meu amigo querido de alma e coração! Meu Deus do céu. Ok. Vou guardar isto. Vou guardar isto aqui. Hã... Barras proteínas. Eu posso guardá-las. Porque tem muitas aí guardadas. Vou guardar a cana de peaches. Vou guardar esta tocha. E acho que vou deixar isto aqui assim. É. Vou deixar esta só da cana. Eu vou guardá-la também. Ok. Vamos lá ver se eu consigo levar estas coisas todas. Isto está tudo novo meu! Está tudo novo! Alguém vivia aqui de certeza absoluta! De certeza absoluta! Deixa-me beber aqui esta cana. Ok. De certeza que alguém vivia aqui. O bom é que eu tenho uma... Uma water canteen. Isto é útil para caraças. Deixa-me beber aqui estas coca-colas. E já guardá-las aqui que eu não vou utilizar nada disto. Eu estava a precisar de beber alguma coisa. Ok. Pronto. Acho que estou bem agora. Acho que já estou bem. Ok. Vamos lá embora. Vamos lá embora que eu não posso estar a ficar aqui. Eu tenho mesmo que me ir embora. Se eu pudesse eu levava a cama comigo. Mas não dá para levar uma cama comigo então. Ok. Eu tenho que descer daqui. Tenho que me ir embora daqui. Só que eu estou com medo. Eu estou com medo que algum zombi apareça. Espera. O que é que há aqui? O que é isto? Está aqui um baú. Não tem absolutamente nada. Pensei que isto seria uma saída. Como assim? Eu preciso urgente... Espera aí. Eu preciso urgente de me ir embora daqui. Arranjar um refúgio. Um novo lugar. Eu tenho wires. Eu tenho coisas para me proteger. Oh! Já amanheceu. Eu tenho coisas para me proteger. Eu preciso é de fugir daqui. E ir para algum outro lugar que seja mais... Mais protegido. Sei lá. Um prédio. Ou uma casa. Algum lugar. Eu tenho mesmo que me ir embora daqui. O que é isto? Isto é um prédio? O que é isto? São flechas. Tá. Eu não preciso flechas porque eu não sei utilizar nenhum tipo de arco. Ou seja o que for. Tá. Isto parece ser aqui. Parece ter aqui prédios. Também. Pelo menos não tenho nenhum tipo de zombi atrás de mim. Eu estou preocupado. Eu agora estou preocupado porque eu estou sozinho. Eu não sei o que é que eu vou poder fazer. Eu não sei o que é que eu devo fazer. Eu não faço ideia. O que é que seria melhor para mim? Será que é melhor eu barricar-me em alguma casa? Eu tenho... Eu tenho mantimentos. E eu depois de barricado eu vou poder, sei lá... Vou poder proteger-me depois. Deixa eu ver. Não. Isto é tipo um balneário. Uma coisa assim do género. Aqui não há nada. Aqui não há absolutamente nada. Só se eu ficar em algum destes prédios. Isto parece um hotel. Este ali parece um hotel. E se eu ficar lá? O problema é que eu tenho que limpá-lo. Eu vou ter que limpá-lo. Ter a certeza que não tem ninguém lá dentro. E eu vou ter que fazer aquela ideia que o Rezende também utilizou. Que são as... As... As wire. As wire fences. Isto são hotéis. E se eu ficasse em um hotel? Será que seria bom ficar num hotel ou ficar numa casa? Não. Eu acho que era melhor ficar numa casa. Pelo menos por enquanto. Não convém ficar num hotel. Vai que alguém apareça a ter a mesma ideia que eu. E é um grupo inteiro. Eles não iriam ficar numa casa. Iriam ficar mais num prédio. Que tenha mais quartos. Preciso urgente procurar uma casa. Um lugar onde eu possa ficar. Que seja útil para mim. Que seja... Tranquilo para mim. Que ninguém... Me faça nada. Onde será que é melhor? Eu não faço a mais mínima ideia. Não faço a mais mínima ideia. Pera. Tem aqui mantimentos. Tem aqui mantimentos no chão. Deixa eu ver o que é que existe. O que é que é isto? Uma caixa de cereais. Meu Deus! São muitos zombies. São muitos zombies. Eu não sei se eu... Isto dá para comer. Isto dá para comer. Eu vou comer. Ok. Filho da mãe. Morre! Morre! Ok. Calma. Eu podia voltar para o esgoto também. Mas não seria muito inteligente da minha parte. Eu acho que não seria muito inteligente. Eu não conheço esta arma. Mas tudo bem. Vamos levar. Pode vir a ser útil. Clean rag. Eu não quero nada disso. Tá. Eu vou me esconder numa das casas, meu. Eu vou me esconder numa das casas. É o melhor que eu tenho a fazer. Eu não sei onde é que eu estou já. Eu já estou perdido. Tem zombies em cima de casas. Aquilo é um hotel. Está ali escrito hotel. Ao contrário. Eu não sei onde é que eu me posso esconder. Eu não sei se estou perto do bowling e se eu estive a dar voltinhas. Se eu estive a andar às voltas. Eu não sei. O que é isto aqui? Deixa eu ver. Será que aqui seria útil? Será que aqui seria bom? Para mim? Pelo menos parece uma casa. Eu acho que aqui seria bom. Eu acho que aqui era bom. O que é isto? Isto é o lugar da polícia. Eles não conseguem passar. Conseguem sim. Filha da mãe. Não. Não. Eles não conseguem passar as linhas de ferro? Pelos botões. Conseguem? Eles parecem que não conseguem passar as linhas de ferro. Será? Será? Será que é isso que está a proteger aqui a casa? Só se eles se empurrarem. Se eles se empurrarem. É. Eles conseguem entrar. Se eles se empurrarem eles conseguem entrar por algum motivo. Olha uma água. Água é bom. Eu vou ter que limpar a polícia. Eu vou ter que limpar a polícia. Isto é o local da polícia. Eu acho que eu me poderia barricar aqui. Tem que ter alguma coisa boa aqui. Não é possível. Só que eu não vou explorá-la agora. Eu não vou explorar agora. Acho que não vale a pena. Eu não vou mexer nos baús. Não vou mexer em nada. Eu tenho que ter só a certeza que não há zombies aqui. Espera. Eu estou ouvindo muitos zombies. Ai ai ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Porquê que eu tenho que viver neste mundo? Porquê que eu tenho que viver aqui? Este é um bom lugar para eu ficar. Só que eu tenho que trancar. De alguma forma. Eu tenho que proteger a minha casa. Eles não podem conseguir entrar por aqui. Eu tenho que partir isto. Nem que seja com a mão. Meu Deus. Ok. Acho que consegui. Pelo menos eles não vão conseguir entrar assim. Aqui também tem? Algo disso? Eu não sei. Eu não sei. Mas os zombies conseguem entrar muito fácil assim. Meu Deus. Não. 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 Tem muitos zombies. O que que eu faço? Eu estou a ficar acurralado. Tem muitos zombies. Não consigo ouvir mais esse som. Eu não consigo ouvir mais esse sonho. Eu não consigo ouvir mais esse sonho. Vou-se embora, zombie. Eu estou farto. Vou-se embora.